O que é do canal Kik Play? Aqui quem fala é o Kik, galera. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a Source 2 e por que que eu acho que logo mais, nesse ano de 2022 aqui, ela pode ser lançada finalmente pro CSGO. Um assunto que tava aí meio que esquecido na comunidade, recentemente começou a burbulhar coisas novas. Pessoas tão conversando sobre, e sempre que a galera começa a conversar é porque tem coisa onde há fumaça, há fogo. E nesse vídeo eu vou estar falando tudo pra vocês que vocês precisam saber sobre o que que tá rolando e o que que pode rolar nesse ano de 2022. Vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você não é inscrito no canal ainda, mano, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Durante a semana inteira tá rolando vídeo de CSGO aqui, então, mano, ajuda nós. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho pra você tá sempre recebendo as notificações de quando eu posto vídeo. Aproveita também e deixa um comentário. Você não sabe o que é a Source 2? O que você acha da Source 2? Você acha que vai lançar esse ano? Não vai lançar? Nunca vai lançar? O CSGO vai continuar a mesma coisa? Deixa ali nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Além disso, seu comentário também ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que não vão ficar desinformadas sobre o que tá rolando. Mas, vamos lá então, mano. O que que tá rolando aqui? Por que que eu decidi fazer esse vídeo? Bom, dois fatores. Primeiro que lançou esse vídeo aqui, CSGO Source is a Most Dan. A Source 2 tá quase pra ser lançada dentro do CSGO. É um vídeo de um jornalista que tem como enfoque CSGO e outros FPS, mas principalmente ele conversa sobre coisas da Valve. Lançou e foi postado no Reddit. Eu acabei vendo. A galera aqui já tá meio pessimista, né? Eu não vou estar lendo todos os comentários. Mas a reação foi bem pessimista sobre esse vídeo aqui que vocês podem ver. Ela lançou há dois dias atrás. Já tá com 45 mil visualizações. E basicamente o cara nesse vídeo falou que a Valve vai lançar a Source 2 porque eles tão conversando e tão dando meio que certas dicas no Twitter. E aí pra galera que já é nova ou que não acompanha muito esse aspecto, pode tá olhando estranho. Porque vocês tão acostumados com empresas como a Riot, com o Valorant, que lança toda uma campanha ou sei lá. Guys, a gente tá conversando sobre a Valve e o CSGO não é assim. A maioria das coisas que é lançada pro CSGO, a Valve basicamente vai no Twitter e lança um emoji pra falar que lançou. Sabe? Tipo, é muito pouco as coisas que a gente consegue trabalhar quando o assunto é CSGO e lançamento. Então qualquer tweet da Valve, qualquer coisa relacionada a qualquer coisa, pra gente já é muito, tá? Então não estranhem a gente achar que a Source 2 vai ser lançada por conta de um tweet. Mas não é só por conta disso. Calma lá, eu tenho mais evidências, tá bom? Calma, calma. Não é só porque a Valve falou alguma coisa numa rede social. Eu vim aqui no tweet deles, eu não achei nada. Parece que eles excluíram pelo que eu entendi. Eles fizeram um tweet e depois excluíram o que eles fazem bastante também. Lá na época da operação, né? Que a última operação que rolou, eles fizeram isso direto antes do lançamento da operação. Fazer um tweet meio que dando uma dicasinha e depois excluir. Porém, tem outras coisas também. Eu acho que a maior vem do Gabe Follower. Pra quem não tá ligado, o Gabe Follower, ele é um cara que ele se especializa basicamente em encontrar coisas dentro de arquivos do CSGO, da Valve. Coisas que podem, que às vezes os desenvolvedores deixaram passar, não viram. Ele acaba encontrando e trazendo isso pro público. E recentemente ele fez um tweet falando aqui, eu vou ler a tradução. Na recente atualização do Dota 2 apareceu um novo anexo barra função chamado CSGO Sticker Position para Model Dock. CSGO Sticker Position no caso seria CSGO Posição do Sticker. E a primeira menção direta do CSGO nas ferramentas oficiais da Source 2. Pra quem não tá ligado, a Source 2 tem todo um novo set de ferramentas que você trabalha dentro do jogo pra desenvolvedores e pessoas que querem fazer mapas e tudo mais. E essa é a primeira vez que o CSGO é mencionado em uma ferramenta da Source 2. O que pode significar que a Valve está lentamente trazendo a Source 2 pra dentro do CSGO e já colocando em ferramentas pra facilitar o trabalho lá na frente de quem vai desenvolver stickers, que são os adesivos e tudo mais. Se você aí tá esperando um grande lançamento de uma vez só da Source 2 pro CSGO, isso é uma visão que eu já debanquei em outros vídeos meus. Porque não é o que vai acontecer, provavelmente a gente vai ver uma transição lenta e progressiva do novo motor gráfico pro jogo. Não achem que vai ser um grande lançamento, é lógico que vai rolar um lançamento legal e tal, mas a própria, a base técnica da Source 2 vai ser uma coisa mais lenta e progressiva. Ao menos é o que tudo indica, porque dentro do CSGO a gente já vê que a própria panorama, a UI do jogo, a interface de usuário, a gente já vê a Source 2 ali. Então eles estão trazendo esses elementos de pouco em pouco e aqui a gente vê pela primeira vez o CSGO sendo mencionado numa base de ferramentas, o que é muito grande. Porque eles já estão numa fase onde eles estão dando ferramentas pros outros desenvolvedores, por assim dizer. Mas também não é só isso, a gente tem outro Twitter aqui de outro jornalista que é especializado em esportes, CSGO e etc. Que é o Arsene Kuzminsk, que eu não sei pronunciar o nome dele. E ele falou assim ó, pontos, a Valve moverá o CSGO para a fonte 2, a Source 2, em breve. Renomeará para Counter Strike e mudará terrorista e contra-terrorista para T e CTs. Além disso, a Source 2 trará atualizações de RTX para a Dota 2 e CSGO. E esse tweet aqui, apesar de não ter nenhuma informação muito profunda e bem mais superficial que o do Gabe, ele traz um aspecto muito interessante. Que é o impacto que o Valorant e o que a Valve está querendo trazer para o novo Counter Strike aí. Primeiro, o nome Counter Strike. Tirar o Global Offensive do nome é uma coisa que talvez signifique que o CSGO não tenha um lançamento futuro do jogo. Seja uma expansão que vai evoluindo em cima de si mesma. É uma coisa que aconteceu com o CSGO, para quem não está ligado, a Engine, a Source lá de 2013 é completamente diferente da Source que a gente tem agora. Eu fiz até um vídeo mostrando a primeira versão do CSGO, se você não viu, dá uma checada. Vou deixar aqui nos cartões no canto superior direito da sua tela. O Counter Strike pode significar que a Valve nunca mais lance uma sequência para o jogo e sim modifique em cima da própria base do jogo. Ou seja, a gente vai ter o Counter Strike para sempre, por assim dizer. E a mudança do nome dos times, terrorista e contra-terrorista para TICT, com certeza é uma influência do Valorant. Para quem não está ligado nisso também, é uma coisa que para quem cria conteúdo é um pouco mais na cara, mas para quem só joga talvez não seja. Empresas e tudo mais, toda essa questão de patrocínio de dinheiro que rola, que é o importante para eles, fica meio com o pé atrás quando o assunto é nome de terrorista e contra-terrorista. Então mudar isso para TICTs, apesar de todo mundo saber o que significa, é meio que um movimento de marketing para o próprio jogo. É uma coisa que o Valorant fez, é muito family friendly, né? Muda um pouco para uma coisa mais para a família, entendeu? Pode parecer besta? Pode parecer besta. É besta? Provavelmente. Mas até eu, quando faço vídeo para o YouTube, eu tento evitar o máximo, apesar de agora não dar, né? Falar de TICT. E o RTX aí, que é um update, né? Das placas novas e tudo mais, para o Dota 2, o CSGO, que ninguém, até o próprio jornalista que admite que, mano, ninguém vai usar para jogar. Mas é interessante para quem trabalha com vídeo e edição e etc, tá bom? O engraçado aqui é que todas essas notícias que eu mostrei para vocês, e é por isso que eu falei do burbulhinho, né? Que começou a rolar dentro da comunidade, vieram nas últimas duas semanas. Esse tweet aqui é do dia 30, o tweet do Gabe é do dia 26, e o vídeo é do dia 6, dois dias atrás. Ou seja, ter interesse de novo. A galera tá conversando sobre a Source 2 e isso significa alguma coisa. Movimentos estão sendo feitos. Lembrando que esse ano aqui, né, é o ano que vai fazer uma década que o CSGO lançou. Não acho que a Valve vá fazer alguma coisa, porque foi uma década do lançamento do jogo, mas não custa sonhar. Tem grandes chances que a Source 2 vai ser cada vez mais implementada no jogo, e em 2022 a gente pode ver isso. Depois de todos esses eventos em escala mundial aí que aconteceu, né, que eu não posso estar citando o nome aqui, é comum que as coisas voltem ao normal, a Valve volte a trabalhar em projetos que eles deixaram de lado. Foi uma... durante, né, o que aconteceu aí, que foi uma coisa que eu até citei em um vídeo meu que eu fiz na época. Que é bem improvável que a Valve lançaria a Source 2 no momento que a gente tava, por conta de dificuldade de trabalho. E foi realmente o que aconteceu. Agora nós estamos em abril de 2022, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas as coisas estão lentamente voltando ao normal, e é bem provável que eles voltem, ou talvez já tenham voltado a trabalhar com full potência num possível lançamento da Source 2 em 2022. Vamos ter nossas esperanças aí. O Valorant lançou, é uma pressão a mais com certeza em cima da Valve. Eles precisam lançar alguma coisa importante, eles precisam lançar alguma coisa que chame a atenção. E a Source 2, creio eu que seria isso. Mano, tem gente, inclusive eu tô nesse grupo, começou a jogar a CS nos últimos 4 anos e aí já sabe da Source 2. Tem gente que joga desde 2015 e já sabe da Source 2. Tem gente que joga há 10 anos e já sabe da Source 2. Então, muita gente tá esperando isso. Vamos ver se a Valve vai trazer pra gente esse ano aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como de costume, todos os links que eu citei aqui, vídeo, etc, eu vou tá deixando no comentário fixado desse vídeo, caso você queira ver por si mesmo e dar mais uma aprofundada. Aqui na sua tela eu vou tá deixando dois vídeos parecidos com esse, informativos e direto ao ponto. Dá uma confida lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, Kei, que vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. É isso, tamo junto, valeu, falou! Tchau, tchau!